Fala pessoal, beleza? Oi, mamatinhas lindas! Estamos aqui de volta pra mais um Nos Bastidores, gente! Quanto tempo! Fazia um tempinho que a gente não trazia, de fato, acabamos trazendo uns outros vídeos, algumas outras coisinhas, acabamos não trazendo Nos Bastidores. E hoje a gente quer tratar de um assunto bem legal aqui com vocês, galera. A gente quer dar uma conversada sobre férias! Férias, que legal! Pois é, finalmente todo mundo entrando de férias aí. A gente viu até pelo canal muita gente vindo. Tô de férias, tô de férias, Lucas, comentando, tô de férias e tal. Os próprios números, os likes, os tal, subiram também. Vocês, os comentários. Vocês nas férias são monstros. Vocês são monstros nas férias. E a gente queria conversar um pouco sobre férias, galera. Lembrar um pouco do passado, um momento nostálgico aqui. A gente já sabe que nos Bastidores aqui pra contar um pouquinho sobre a gente e também nos aproximar de vocês e conversar com vocês. Exatamente. E hoje vamos falar das nossas férias, como eram nossas férias. Pois é, a gente tava lá gravando um vídeo e chegou a sobrinha da Amanda, começou a assistir vídeos no computador. Ela pediu o notebook emprestado, ficou assistindo os vídeos, tal, jogando um pouco e a gente começou a conversar. Eu e a Amanda e a gente falou, nossa, na nossa época não tinha isso. Na nossa época de escola, das férias, né? A gente não tinha YouTube. A gente não tinha essa plataforma enorme de entretenimento que é o YouTube, que você acha de tudo que você gosta pra assistir. Não tinha Netflix, não tinha nada disso. Mas o que a gente fazia? Nossa, o que eu tô fazendo? Eu não lembro. Aí começou a lembrar. A gente começou a lembrar e a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente fazia nas nossas férias, galera. Eu lembro, nas minhas férias da escola, tá? Nem ensino médio, escola ainda. Eu lembro que eu era bem novo. Tinha internet, lógico, mas assim, não tinha... O YouTube tava começando naquela época. Eu não lembro qual o ano, mas o YouTube comemorou 10 anos agora. Sim. A gente, então, ele nasceu quando a gente tinha uns 13, mais ou menos. Naquela época da escola. E não tinha... Era uns vídeos bem rondônicos. E eram os vídeos bem mais ou menos, mas não tinha essa quantidade de conteúdo que tinha. Eu lembro que eu assistia muita televisão. Eu adorava chegar às férias pra eu poder assistir aqueles programas de desenho. De manhã. Que passava de manhã, porque durante as aulas não dava. Eu jogava muito videogame, né, gente? Eu ficava vidrado jogando videogame. E era a época que ainda dava pra sair na rua. Ainda era relativamente seguro você brincar na rua. Então, eu gostava de sair de vez em quando um pouco mais à noite, jogar bola na rua. Minha rua era uma rua mais calma, jogar bola. E tanto que foi uma dessas saídas que eu consegui uma cicatriz na perna, tá? Quem sabe? O Lucas já contou nos 5 fatos sobre o sacotecipeto da perna dele. Quem não viu, vê lá. E uma coisa que eu não gostava de fazer nas férias, que eu praticamente não fazia. Eu não soltava pipa, gente. Eu nunca fui muito chegado. Eu erguei umas 2, 3 vezes pipa na minha vida. Mas eu não soltava pipa. Eu não curtia muito soltar pipa. Não era uma coisa que vocês viriam eu fazendo nas minhas férias. Nessas férias agora, eu tô vendo pouca pipa. Até ano passado, eu via bastante. E agora eu tô vendo... Nossa, agora você falou, eu não reparei. O que a senhora fazia nas suas férias, mamãe? Ah, deixa eu contar. Bem, galera, quando eu era criança... Escuta a neideza. Ah, mentira. Quando eu era criança, eu... Minha mãe não deixava sair muito na rua, né? Então eu ficava muito tempo em casa. Quando eu saía, né? Que não me deixava. Eu brincava muito de... Betz. Quem já usava? Betz era bom demais, mamãe. Era bom, né? Joguei pouco também. Aqui na minha rua, a galera não curtia, mas... Nossa, demais. Essa rua é reta, né? A minha era uma descida. Jogar Betz na minha descida. Nossa, a gente jogava muito. Pug Life, né? Pug Life, claro. É muito, tipo, pintura bandeira. Esses jogos, assim, de rua mesmo. Era muito divertido. Minha tia, ela mora lá da minha casa. A minha família nunca foi de viajar, nunca foi de sair muito. Mas a minha tia, ela saía bastante. Ela sempre me levava pra alguns lugares. Então, ela sempre me levava pra sítio. Tem uns sítios lá na... Pra quem conhece, aqui no interior de Soracaba. Interior aqui de São Paulo. São Paulo, né? Na região de Soracaba. Tem uma cidade chamada Aracéba da Serra. Que a gente ia sempre pra lá. Tanto que eu quase me afoguei no lago de lá. Eu quase morri. Desculpa, mamãe. Mas foi horrível. Não dei risada, sério, gente. Não, não é horrível. Eu tô aqui. Imagina, mamãe, não estaria aqui hoje, gente. Foi catastrófico. Mas eu ficava no rasinho. Aí, tipo, não vi que tinha um bagulho fundo. Cara, eu me afoguei. Foi horrível. Meu tio me salvou. Obrigada, tio. Estou aqui hoje por causa de você. Então, eu ia bastante pra esses lugares. Eu ia bastante pra sítio. Era muito gostoso. Caramba, me divertia pra caramba. Ficava o dia inteiro. Quando eu tava de bicho. Eu tinha amigas vacas. Por quê? Eu tinha. Isso soa em duplo sentido, né? Mas você tinha amigas vacas de verdade, né? De verdade, literalmente. Ok. Aí, quando eu fiquei um pouco mais... Eu cresci um pouco, né? Tipo, depois dos 10 anos, Eu comecei a jogar mais videogame. Eu não jogava tanto antes. Quando eu jogava bastante. Aí, eu me visei. Eu ficava, tipo, 10 horas jogando. Qualquer tipo de jogo que parecia. Tipo, eu jogava... É, de teatro também. De teatro, assim. Eu jogava o dia inteiro jogando, tipo, literalmente. Aí, depois... Acho que a gente não sei o que aconteceu. Que eu parei de jogar um pouquinho. Aí, o que eu mais fazia na minha adolescência, Nas férias, era ler. Eu lia muito. Eu sempre gostei muito de ler. Eu sou muito fã de Agatha Christie, Harry Potter, Cine Sheldon. Tipo, eu lia um livro, Uns dois, três livros por semana. Na biblioteca municipal aqui da minha cidade. Pequenininha, mas tinha umas coisinhas legais. Inclusive, se você é de Votorantinha, Que dá uns pulos lá. Tem uns livros por aí, gente. Dá uma lida. Tem muito livro da série Vagalume, Que era um dos meus preferidos quando eu era mais nova. Tem muito livro da Agatha Christie. E, tipo, eles são sensacionais. Eu indico muito. Por mais que eles sejam muito parecidos. Quem lê Agatha Christie sabe. Moete do trem. Moete do navio. Mas é legal. Mas é muito bom. Tipo, foram meus ídolos. Era o Erco Poirot. E a Miss Marple. Na minha adolescência. Na minha adolescência, Eu lembro que eu já comecei a assistir um pouquinho mais de YouTube. Mas ainda também não era do jeito que é hoje. Não tinha tanto conteúdo. Mas eu já comecei a assistir um pouquinho mais. Naquela época eram bastante os vloggers. Que eram o PC Siqueira, o Felipe Neto. E eu também conseguia jogar bastante videogame. Jogava bastante videogame naquela época. E eu mais fazia isso. Eu fiz bastante inglês durante aquela época. Porque em inglês eu não tinha exatamente umas férias. É, duas semanas de férias. É, eu sempre continuia com as minhas atividades. Tipo, fazia música. Fazia aula de música. Fazia inglês e tal. Então, tipo, eu sempre tinha férias da escola. Sei lá, eu dormia mais tarde. Tipo, não dava muito a minha rotina. Quando eu entrei no ensino médio. Acho que foi que eu comecei a jogar mais RPG. Acho que você também, né, Lu? Acho que sim. MMO, né? É, MMO. Foi quando eu tinha uns 14 anos. E aí, a sua vida termina, né? Aí, a vida social. Acho que quando eu tinha uns 14, 13, 14. O skill da vida social fica em zero. Eu comecei a jogar tibia. Nossa, velho. Aí a vida acabou. Aí, cadê? Não, acaba? Nossa, acaba muito. Eu comecei a ficar muitas horas. Eu treino a skill. Daí você ficava lá. Vai. Enfim, eu comecei a jogar muito RPG. MMO, RPG. O que eu mais me marcou, acho que não era um pouco mais nova. Que eu fazia, eu jogava muito por causa da galera do técnico. Que jogava eu, Lu. E mais os nossos amigos do técnico, que era o PW. Quem jogou o PW nessa vida? Perfect World. Perfect World da Level... Não, da Perfect World. Mas, enfim, aqui no Brasil era trazido para o Level Up. É, trazido para o Level Up. É legal e tal. Eu joguei bastante. Nossa, a gente virava noites, lembra? Nas férias. Era legal porque, na época, a gente tinha o professor nosso de programação, Wendell. Que jogava com a gente. Que jogava com a gente, que jogava a gente e o professor. Ficava todo mundo. Muito louco, jogando, cara. Era louco. Era muito divertido. E daí começou a faculdade, né? Na faculdade, aí sim, já tinha bem mais YouTube. Já era bem mais estabelecido. Aí a gente também assistia. Chegava as férias. Tudo bem que férias de faculdade chegava, a gente normalmente, sei lá, nos últimos anos a gente ficava pensando em TCC e tal. Mas nos anos anteriores a gente assistia, saía. Claro, daí a gente já era um pouco mais velho. A gente saía também, passeia. Mas também assistia muito vídeo, eu conhecia assistia muito vídeo nessa época. Você sai de férias na faculdade, mas você nunca sabe as férias do seu trabalho. É. Então, tipo, dava aquela, meio que elas furam elas. E você tava trabalhando, você já tava cansado ainda. Tipo, ok, a faculdade, ela puxa muito. Mas você não tirava as minhas férias completas. Pois é. E hoje em dia, amor? Como estão as nossas férias? E hoje em dia, nossas férias, gente? Não existem. É. Nós vamos ter férias agora em dezembro? Não, nós vamos estar aqui todos os dias fazendo vídeos bonitos, gostosos, fofos, maravilhosos, cheirosos, sedosos para vocês, gente. Mas a gente tá triste com isso? Não, não estamos, não estamos reclamando. A gente até poderia tirar férias, na verdade, assim, dia 25, dia 1 e tal. A gente, óbvio que vai estar com a família, não vai estar por aqui. A gente vai dar uma adiantadinha. Mas a gente vai continuar por aqui, a gente não vai fazer um adiantamento de vídeos para viajar nem nada. Não vai sair viajar, ficar tipo semana só. Claro, vai ter um conteúdo especial, digamos assim, por ser conteúdo de Natal, pá, mas nada muito diferente. Pois é. Mas galera, não é demais, assim, eu acho muito legal de relembrar essas coisas, porque a gente vê que quantas coisas novas legais vieram, como por exemplo o YouTube, essa diversidade. Porque mesmo o YouTube antes não tinha, essa diversidade de coisas que tem para assistir é muito legal. Mas que nem por isso a gente precisa esquecer das coisas antigas. É legal ter sempre mais opções, né? Não trocar uma opção pela outra. É legal, assistam muitos vídeos, aproveitem muito essas séries, assistam mesmo. Mas saiam para brincar, leiam os livros, tá? Leiam, muito gostoso. São gente de boa, leiam os livros. Então, assim, tem muita coisa para fazer, cada vez mais opções. Então, é muito legal ver isso. Verdade. E galera, toda cidade, como o Lu falou, leiam livros. Toda cidade, praticamente, tem a sua biblioteca municipal. E geralmente, você faz sua carteirinha de graça, não está a pagar nada. Faça lá, nossa, aqui mora em Sorocaba, tem aquela... Mano, aquela biblioteca de Sorocaba é maravilhosa. E, velho, sério, aproveita. Quando você é mais novo, você tem tempo, você tem muito tempo livre. Velho, aproveita. É, aproveitem as férias, gente. Para quem é mais novinho, aproveita a sério. Porque depois, gente, depois... Não, 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 aproveita, tá? É isso aí, galera. E conta aí nos comentários como que são as férias de vocês, como era quando você era as mais novas, se vocês ainda são novinhos. O que vocês fazem, quais os planos das férias de vocês. Se vão assistir muito vídeo, vão ler, vão viajar. Vão fazer de tudo um pouco. O que vocês vão ler. Pois é, gente, pois é. Deixem aí nos comentários. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um enorme abraço, gente. E fui. Grande beijo e até o próximo vídeo.